O meu castelo tem um quarto só E amianto pra cumprir minha cabeça O meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta E mora lá o passarinho verde da esperança Quem tenta incessantemente alcança No balanço das sandanças aprende sobreviver No balanço das sandanças aprende sobreviver Vem pra dolorida mais sofrer Pra cheirar a rir e a paz e o suor Quem tenta incessantemente partiu pro poder O amor de cerveja é pra nós desigar O meu castelo tem um quarto só O meu castelo tem um quarto só E mora lá o meu castelo tem um quarto só O meu castelo tem um quarto só E mora lá o passarinho verde da esperança Amém.